Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nesta aula nós vamos continuar estudando sobre os sons que tem em cada palavra. Lembra que estudamos na aula passada os sons que tem nas palavras? Muito bem, agora nós vamos fazer a leitura de uma lista de frutas e depois nós vamos separar estas palavras com seus sons. Vamos separar as palavras que tem sons iniciais semelhantes e sons finais que também são semelhantes. Vamos fazer a leitura da lista? Limão, mamão, maçã, cajá, pera, caju. Muito bem, quantos sons tem a palavra jabuticaba? Vamos contar? Jabuticaba, cinco sons. Vamos agora saber quantos sons tem a palavra goiaba? Goiaba, goiaba, três sons. Maracujá, quantos sons tem essa palavra? Maracujá, quatro sons. Vamos para a próxima palavra. Abacate, abacate, quatro sons. Tomate, quantos sons tem essa palavra? Tomate, três sons. Amora, quantos sons tem a palavra mora? Vamos conferir? Amora, três sons. Limão, quantos sons tem a palavra limão? Limão, dois sons. Mamão, quantos sons tem a palavra mamão? Mamão, dois sons. Maçã, dois sons. Dois sons. Cajá, quantos sons tem a palavra cajá? Cajá, dois sons. Pera. Pera. Pera está muito fácil. Quantos sons tem essa palavra? Pera. Dois sons também. Vamos para a última palavra. Caju. Caju. Também tem dois sons. Muito bem. Agora o nosso desafio é fazer o quê? O nosso desafio é separar estas palavras de acordo com os seus sons. Sons iniciais. Então nós vamos localizar quais as palavras que têm sons iniciais semelhantes e vamos colocá-las aqui. Depois vamos procurar aqui na nossa lista quais são as palavras que têm sons finais semelhantes e vamos colocá-las aqui. Vamos iniciar então? Vamos iniciar com os sons iniciais. Vamos encontrar então na nossa lista quais são essas palavras que têm os sons iniciais iguais. Vamos para a primeira palavra. Jabuticaba. Estamos procurando os sons iniciais. Vamos ver se aqui tem mais sons que inicia com este mesmo aqui. Já. Temos aqui. Gó. Má. Á. Tô. Á. Li. Má. Má. Cá. Pê. Cá. Então o som inicial já não temos. Vamos aqui para o som inicial. Vamos aqui para Gó. Má. Á. Tô. Á. Veja que nós já até encontramos Á, mas estamos conferindo o Gó. Á. Li. Má. Má. Cá. Pê. E cá. Então também não encontramos. Será que vamos encontrar sons semelhantes a Má? Má. Á. Tô. Á. Li. Má. Encontramos. Encontramos aqui. Má. Encontramos outro. Má. Então nós já encontramos aqui. Som inicial Má. Encontramos aqui também o som inicial Má. E encontramos aqui também o som inicial Má. Já podemos perceber que não tem mais. Então são estas palavras que nós vamos ter que colocá-las aqui. Maracujá. Mamão. E maçã. Então temos aqui a palavra. Maracujá. Mamão. E maçã. Só organizar melhor. Certo? Então temos aqui três palavras com sons iniciais iguais. Maracujá. Mamão. E maçã. Muito bem. Vamos continuar encontrando sons iniciais semelhantes. Vamos agora para a letra A. Será que tem outras palavras com este som? Tó. Á. Encontramos aqui. Então já temos A da palavra abacate. e A de amora. Vamos conferir se tem mais outra palavra que também inicia com este mesmo som. Não tem? Então são estas duas. Abacate. e a amora. Certo. Abacate e amora são os iniciais semelhantes. Vamos continuar. Com Tó. É possível observar que não tem. Vamos então para o Lir. Também não tem. O mar já encontramos. Temos aqui o cá. Som cá. E possível localizar outro aqui. Cajá e caju. Também tem sons semelhantes. Então são estas duas palavras que nós precisamos colocá-las aqui. Cajá e cajá e caju. E tem sons semelhantes. Agora vamos encontrar na nossa lista sons finais. Sons semelhantes que são finais. Aqui vamos procurar somente o som final. Temos o final aqui. Bá. Temos aqui novamente. Bá. Duas. Será que temos mais com Bá? Não. Então são estas duas palavras que nós vamos utilizá-la. Certo? O som final aqui. Bá. E nesta palavra também. Som final. Bá. Jabuticaba e goiaba. Sons finais semelhantes. Vamos continuar encontrando os sons semelhantes. Estas aqui. Final. Já. Será que temos alguma outra palavra também com o som final de já? Sim, temos. Encontramos. Então temos a palavra maracujá e a palavra cajá. Vamos colar aqui. Aqui. Palavra maracujá e a palavra cajá. Elas têm o som final já. Certo? Então vamos aqui, ó. Grifar o já. Já. Certo? Vamos continuar localizando na nossa lista. Lembrando que agora nós estamos procurando os sons finais. Os sons que são semelhantes. Temos aqui o T. E temos aqui o T novamente. Certo? Eu até tenho essa palavrinha aqui. Que é a palavra tomate. E a palavra... Opa! Tomate. E a palavra... Abacate. Certo? Então também tem sons finais iguais. Tomate. Vamos continuar encontrando. Vamos agora para o final Rá. Certo? Rá. Será que temos? Sim. Então temos aqui o Rá na palavra amora. E também aqui outro final Rá. Palavra pera. Eu também tenho essa palavrinha aqui. Amora. E a palavra pera. Muito bem. Será que tem outras palavras com este final ão? Temos aqui ão, limão, mamão. Temos mais ão? Não. Não temos. Eu tenho a palavra aqui. Limão. E também tem uma palavra mamão. Vamos dar um jeito de colar bem aqui. Então a palavra limão e mamão também tem sons semelhantes. Vamos ver se tem mais algum som semelhante. Agora nós já completamos todos. Certo? Então nós temos aqui sons iniciais. Mar. Da palavra maracujá. Mar. Da palavra mamão. E má da palavra maçã. Temos aqui som inicial A da palavra abacate. A. Amora. Da palavra amora. Temos aqui o som inicial K. Kajá. E K. Kaju. Da palavra caju. Muito bem. Sons finais. Temos aqui o som final BÁ. Da palavra jabuticaba. E o BÁ da palavra goiaba. Temos aqui o final JÁ. Da palavra maracujá. E da palavra cajá. Temos aqui o JÁ. Som final da palavra maracujá. E JÁ na palavra cajá. Temos aqui o final TÉ. Som final TÉ. Da palavra tomate. E o TÉ da palavra abacate. RÁ da palavra amora. E RÁ da palavra pera. Temos aqui o final MÃO. Da palavra mamão. E temos aqui também o final MÃO. Da palavra limão. Muito bem. Assim concluímos a nossa atividade de hoje. Gostaram desta aula? Espero que sim. Para esta e outras aulas, acesse a plataforma EDUQ. Tchau, tchau crianças. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.